de ataque intermediário ofensiva da equipe do América. Cruzamento, segundo palco, e aqui sobra a chance do América na cara do gol. É, tava meio que cantado, né? Essa bola aérea do América Mineiro tava zanzando na nossa área. Cruzamento veio pelo lado direito. A bola ajeitada de cabeça dentro da grande área. Pra quem vinha de trás, o Juninho, o Bambu, não acompanhou. Pra variar, ficou olhando pra bola. E aí o Juninho na pequena área marca o gol. Porra aí o Coitinha vacila, é Robiúde, é? Bora ganhar, meu filho. Você tem que ganhar hoje, nós tem que ganhar. Colar no Palmeiras. Não! Doido! Doido! Que mulecagem é essa, meu irmão? Rapaz, doido! Como é que pode, Curitia? Como é que pode, Curitia? Rapaz, doido! Pode tirar os olhos, doido. Pode tirar os olhos. Como é que nós pegamos esse golzinho, doido? Como é que nós pegamos esse golzinho? Essa zaga, esse, esse, esse bambu é um de mar, doido. Esse bambu é ruim. Tu vai falar que eu vi esse cara na zaga, doido. Não, que eu vi esse bambu na zaga aí. Pode tirar os olhos desse cara, doido. Curitia, bora matar esse jogo, meu irmão. Rapaz, se nós perder aí, pode salgar, doido. Meu Deus, perder para o América, doido. Nós perder para o América aí pode salgar, pode tirar os olhos, doido. Eu vi esse bambu na zaga, doido. Doido, dentro da área, sem marcação. Nossa senhora, o passarinho doido. Dois, não, mesmo cara, viado. Olha o Robson marcando ele. E ainda deixou o cara levar. Olha o Robson marcando ele. Olha a marcação do Robson, meu Deus, mano. Não, o problema foi ter deixado a cabeça essa bola aí também, mano. Então, América. América 1, Corinthians 0, Juninho para botar o placar. Olha o salto do Coelho. Subindo na tabela com esse gol do Juninho. Tem que ser o Coelho de espada com esse tiro vivo. Ele está se esforçando, mano. Eu estou gostando de ver o esforço do Matheus Vital. Mas eu acho que ele está tão afoito. Tira daí! Ah, cara, não é possível, mano. O americano! Juninho! Um volante que aparece do nada. Que surge encantado dentro da área sem marcação. E o Mastriani, centroavante solidário de cabeça. Inacreditável, cara. Coelho, Coelho, final de jogo, Coelho. Ameriquinha 1, Corinthians 0. Que time foi esse que o VP colocou, Coelho? É assim que ele está de brincadeira com a gente. Se ele está de brincadeira com a torcida do Corinthians. Onde seria ele fazer uma merda que ele fez aí hoje, cara? Onde é que se viu, cara? Vai para a puta que pariu, seu treinador mequetrefe do caralho. Vai para o esquinto dos infernos, seu filho da puta. Seu corno. Maldito. Se você quer poupar, então você não lava ninguém. Põe o jovenil para jogar nessa merda lá, rapaz. Vai se lascar. Português do caralho. Você está de brincadeira com a torcida, rapaz. Põe uma coisa na sua cabeça. O Corinthians só tem um time. Você entra com o time principal, rapaz. A final da Copa do Brasil, mês que vem. Meio do mês que vem ainda, rapaz. Você já entregou o Campeonato Brasileiro? Se você entregou a torcida, não entregou não, seu filho da erva. Treinador sem vergonha, safado. Você quer se aparecer? Pintura uma melancia na sua cabeça, rapaz. Vai te catar, português do cacete. Vai se lascar. É uma no cravo, outra na ferradura. Uma no cravo, outra na ferradura. A gente não aguenta mais isso aí, pô. Por que que nem troca o time principal, mano? Depois ele vai descansando os caras. Treinador meio que é trefe do caralho, pô. Aí, menino, é imprensa do caralho. Falar com o cara é um gênio. Gênio da puta que te pariu, seus filha da puta. Pra mim tá nítido, Coy, que ele vai usar o Campeonato Brasileiro pra ver os jogadores que ele vai poder contá-lo pro próximo ano, Coy, se ele ficar. Você não acha? Cara, eu não quero saber. Eu não quero saber com quem ele vai contar. A gente já sabe de cor com quem ele não vai contar. A gente já sabe de cor desse monte de bereba que tem aí, mano. Vai pro esquinto dos infernos, mano. Ele tá de brincadeira com a torcida. Olha o que você viu, rapaz. Você viu o meio de campo que ele entrou hoje? Dá vergonha, dá vergonha de não me tirar aquela porra daquele carioquinha. Deixa o cara jogar 100 minutos de jogo. A gente não é obrigado a tolerar essa porra dos carioquinhas, não, caralho. Vai se fuder. Coy, eu até deparei aqui. Além do carioquinha, eu colocou Bambu, Pitão, Rony... Não, ele faz de propósito. Ele faz de propósito, mano. Depois de uma partida que fez na quinta-feira, ele vem com essas merda pra irritar a gente, mano. Vai se lascar, mano. Porque a gente tem um problema no time. Léo Manal... Por que que ele entrou com o mesmo time? A decisão deu logo... E outra? Ele pensa que ele já ganhou a Copa do Brasil? Ele pensa que ele já ganhou? Aí eu quero ver se perder pro Flamengo a Copa do Brasil. Eu vou dar isso até que ir embora mesmo, seu viado, caralho. Aí você tem o meu jeito de pensar. O Corinthians nunca, nunca pode perder pontos para esses adversários. Atlético Goiniense. Nossa, não foi gol, mentira. Atlético Goiniense, América Mineiro, Goiás, entre outros times. É o meu modo de pensar, tá? Cada um tem a sua importância pra cada torcedor. O meu modo de pensar é esse. Espero que vocês me entendam. Se não entender, também tá tudo certo. Então, é isso. Só que eu entendo, por um lado, que o Corinthians estava praticamente com o time reserva, né? De titular ali, tinha o Cássio e o Roger Guedes. É, que o Watson nem titular é mais. Então, é basicamente isso. Os dois. Vou ficar pelos dois, tá? Então, de titular só os dois, não tinha como esperar um jogo bonito, uma marcação ofensiva, compacta, jogadas trabalhadas. Porque o time todo reserva, né? Então, é complicado. É complicado você exigir isso de jogadores que nem jogam juntos. Então, é embaçado. Eu só achei estranho, várias pessoas, por exemplo, na transmissão, questionando só o Matheus Vital, quando o time todo do Corinthians não jogou bem. Matheus Vital, Roger Guedes. Mano, todo mundo. Adson, Adson foi ridículo, mano. Eu não vi os caras citar o Adson em nenhum momento. De verdade mesmo. Tanto que ele saiu do jogo e nem assim ele foi citado. Então, tipo assim, que na hora que ele saiu eu nem vi que ele saiu, entendeu? Eu esperava pelo menos um empate ou uma vitória. Eu não esperava perder para o América Mineiro, por mais que o jogo foi em Minas Gerais, no Horto e tal, o mando dos caras. Que contra esses times o mando não faz muita diferença, né? Difícil é jogar no Maraca com 70 mil pessoas, enfim, entre outros estádios. Agora, no Horto, por exemplo, onde a torcida visitante é sempre a que canta mais alto, até porque a torcida do América nem canta o tem, né? Então, tipo assim, é praticamente um campo nulo. Então, eu esperava pelo menos um empate. Vital. Ah, mano, pelo amor de Deus. Olha o velho de Robson bambu, mano. Pega esse bambu, velho. Cara, você viu o gol do América Mineiro? Ele que nem uma barata tonta dentro da área, velho. Ele tem 2,10 metros, velho. Só de perna. Só de perna, velho. Ele é lento, ele não consegue acompanhar. Manda embora para ontem, cara. Olha, cara, nós precisamos... Fitor Pereira, tomara que você fique no teu cargo aí, tá? Que você assuma 2023 pelo Corinthians. Parece que já está tratando disso aí. Acho bacana. Se você for embora, de repente, o Corinthians aí tem tal Tite. Não sei se vem. Parece que o Tite tem meta de ir para a Europa. Enfim, mas eu acho que o Vitor Pereira seria legal de permanecer. E aí, mano? Me faz uma limpa nesse elenco, velho. Pelo amor de Deus, ó. Vamos lá. Fábio Santos. Não renova, mano. Não sei se renovou, como é que está, mas... Não dá mais, velho. Não aguenta. Não aguenta. É um bom lateral reserva, mas a gente precisa de um titular. Então, se contrata um titular para o lugar do Piton, porque eu acho ele fraco. E o Fábio Santos na reserva ali. Gil, não dá mais, irmão. Na moral, obrigado por tudo que você fez pelo Corinthians. Você não dá mais, irmão. Está mandando embora. Balboena fica. Fagner fica. Rafael Ramos é um bom lateral. Acho que tem que ficar o português. Duqueiroz, legal. Xavier, fraco. Rony, fraco. Valso Vera, bacana. Maicon, deve voltar para o Leste Europeu. Não deve ficar, mas uma pena. Aí você tem ali Matheus Vital. Já foi, voltou. Foi, voltou. Não dá, mano. Já dispensa. Vende esse louco aí, velho. Vende esse louco. Sabe? Não dá, velho. Não dá. Bolinha muito pouca, velho. Renato Augusto tem que ficar. Tem que fazer um trabalho de pré-temporada muito bom com o Renato Augusto. Muito bom. Para ele poder estar aguentando uma sequência de jogos aí. Mas precisamos de um reforço, altura. Ou alguém que jogue nesse meio com ele. Precisamos de um 10. Tá? Rapaz novo aí. Com perspectiva de estourar na carreira. Precisamos, mano. E o Roberto, bacana. É nosso. Joga muito. Roger Guedes. Oscila muito, mas é um ótimo jogador. Gosto do Roger Guedes. E o Adson Mosquito são bons. Agora o resto, a gente precisa de peças. Para ter um elenco igual tem o Flamengo. Claro que a gente não tem esse poderio econômico que tem o Flamengo. Mas a gente precisa ter de 13 a 15 titulares. Jogadores que entram. E não deixam a peteca cair, mano. Não dá. Nada explica essa dificuldade do Corinthians de ganhar fora de casa. Não tem. Não dá para entender, cara. Não dá para entender. Como que o time é tão dominante dentro de casa. O Corinthians acha que tem 3 derrotas no ano na Real Química. Duas só sob o seu comando. Porque uma foi na demissão do Silvinho ali contra o Santos, né? Você só perdeu para Flamengo e Palmeiras dentro de casa. Que são aí as melhores equipes do Brasil. Porém, você perde pontos fora de casa que não dá para equipes que são medíocres, cara. Medíocres. Você vai me desculpar. América Mineiro. Ceará. Sabe? O Ceará perdeu para o São Paulo, cara. O Ceará perdeu para o São Paulo. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Se o Corinthians não tivesse uma torcida do nível que tem e o aproveitamento que tem dentro de casa, era para estar brigando para não cair. Era para estar brigando para não cair. Porque o nosso aproveitamento fora de casa é pífio. É pífio. Se eu não me engano, o senhor, seu Vitor Pereira, é o pior treinador na história do Corinthians de aproveitamento fora de casa. Isso é inadmissível. Está na final da Copa do Brasil. Tudo bem. Mas a Copa do Brasil joga fora e joga em casa. O que você vai fazer? Vai chegar lá no Maracanã e tomar três do Flamengo para tentar recuperar em casa? Não dá, cara. Não dá. Tem que ganhar em casa. E outra coisa. Perdão. Tem que ganhar fora de casa. Esse daí. Campeonato de ponto corrido. Principalmente. Você não pode perder fora de casa. Não pode perder. Nem se ela empata uma, ganha outra. Mas o número de derrotas do Corinthians fora de casa é impressionante. É impressionante. E tem outra coisa. Para que poupar o time? Para que? A quarta-feira vai ficar dez dias sem jogar. Dez dias vai ficar sem jogar, Vitor Pereira. Não é possível, cara. Você não vai ter tempo para recuperar esses pebas. Para que você me poupa o time? Fala para mim. Para que poupar o time? A final da Copa do Brasil é só dia 12. O primeiro jogo é dia 12 de outubro. Não tem cabimento, cara. Sabe? Se não ganhar a Copa do Brasil, vai ficar fora da Libertadores. Vai ficar fora da Libertadores. Com um risco muito grande. Então amarra tuas calças, cara. Amarra tuas calças. Porque você está abrindo mão no Campeonato Brasileiro precipitadamente. Não é hora de fazer isso. Tem dez dias aí, se eu não me engano. Corinthians, porque jogou hoje. Só vai jogar agora na outra terça ou quarta-feira. Você entendeu? Porque vai ter a data FIFA. Não vai ter jogo no meio de semana. Não vai ter jogo no final de semana. Então não tem explicação você poupar o time hoje. Não tem cabimento. Não tem cabimento. O time do Corinthians muito abaixo. Muito abaixo. Perder para a América Mineiro de Wagner Mancini. Não dá, ô Vitor Pereira. Não dá. É inadmissível. Inadmissível perder para a América Mineiro. Pode ser fora de casa. Pode ser no Japão. Não pode perder para a América Mineiro. Para a Ceará. Esses times não podem perder pontos. Você ter uma derrota lá no Allianz para o Palmeiras. Uma derrota no Mineirão para o Galo. Uma derrota no Maracanã para o Flamengo. É aceitável. É aceitável. Mas você entrar com um time misto. Um time reserva. Ah, mas tem que pensar na final. Tem que pensar na final da Copa do Brasil. Lógico que tem. Mas nada garante que vai chegar lá na Copa do Brasil. O cara não pode sentir estiramento com dez minutos. O Maicon não foi poupado. Todo aquele tempo para o jogo da Libertadores. Não chegou lá e chutou a sola do cara. Saiu com dez minutos de jogo. Está parado até agora. Não, gente. Porque todos os times... O Flamengo jogou. Também. Contra o São Paulo. Hoje entrou com time titular. Hoje entrou com time titular o Flamengo. O que é? Qual é o problema? O Palmeiras joga todos os campeonatos com o mesmo time. Por que a gente não consegue fazer isso? O Palmeiras joga todo o mesmo.